O dia que eu escolhi o Botox, porque ele saía da pele e o preenchimento não. Todo mundo ficou, o quê? Como assim não sai, Thalita? Volta aqui explicar isso. Tô aqui, vamos conversar sobre preenchimento. Esse vídeo vai ser bem direto, eu vou tentar fazer ele ser bem prático e vou trazer tópicos em relação ao que é, porque as pessoas colocam, os problemas que isso pode causar e pontos positivos e negativos, mas com certeza a minha opinião nesse vídeo. E vão ter referências aqui embaixo. Não escute só o que Thalitinha está te dizendo. Pesquise, vai atrás. Se você tem intenção de fazer, eu te aconselho fortemente a assistir esse vídeo, tá bom? Vocês amaram o vídeo do Botox, então bora falar do preenchimento. São coisas diferentes e eu já vou te explicar agora mesmo falando o que é. Então, vamos pensar assim, você não vai mais esquecer. A palavra preenchimento tem a intenção de preencher. Acabou o vídeo. Não, é, calma. Ele vai te dar volume. Ele vai preencher, tá? Então, esse procedimento estético é muito utilizado hoje em dia, inclusive, pra volume dos lábios. É um que com certeza você já viu por aí. Ou então, um volume das bochechas, um novo desenho de mandíbula. E até, quando a gente tem a lombadinha, eu tenho a lombadinha, ó. Quando a gente tem a lombadinha do nariz, pra fazer com que o nariz ganhe, né, uma estética reta e tal. É muito utilizado até pra rugas, que são estáticas. Então, aquela ruga que a gente tem, que ela fica mais... Tipo, você não precisa fazer muito movimento. Eu tenho um pouquinho aqui, ó. Mas tipo, quando... Essa linha não precisa mais desse movimento pra aparecer. Mas diferente do Botox, ele não vai fazer com que pare de fazer o movimento, tá? Você vai continuar movimentando. E, inclusive, o movimentar diminui a validade desse preenchimento. Mas, Thalitinha, você acabou de falar que o negócio não sai. Então, nós já vamos chegar lá. Prometo que eu não vou ficar fazendo suspense. Nós já vamos chegar lá. A gente entendeu que nós vamos preencher, né, a região que a gente quer. Muitas vezes pra parecer mais jovem, Porque se você reparar, quando a gente é mais novinho, nós temos mais volume. E isso faz a gente parecer mais jovem. Você pode parecer mais velho com o ácido hialurônico. Então, assim, calma que também é importante falar isso. E aí, vem o pulo do gato, que é utilizado o famoso, clássico, uma substância hidratante. Que você já tem no seu organismo, conhecida como ácido hialurônico. O ácido hialurônico aplicado faz esse volume acontecer, mas também tem alguns outros materiais que podem ser utilizados pra fazer esse volume. Não só o ácido hialurônico. É que ele é mais comum, é mais bem aceito, vamos dizer assim, tá? Então, eu quero dizer isso, inclusive, pelo seu organismo, né? Seu organismo reconhece como, Ah, tá, a gente tem isso aqui pra entrar. Entendeu? É isso. E aí, normalmente, é mais simples também. Se der algum problema, se a gente quiser remover, se a gente encontrar ácido hialurônico solto pelo rosto. Spoiler. A gente usa hialuronidase pra quebrar esse ácido e dissolver no seu organismo, tá? Então, a gente consegue, inclusive, desmanchar depois. Se a pessoa não gostou, se a pessoa gostaria de tirar, se ainda tem algum resquício e por aí vai. E quanto tempo dura? Eu comentei ali, né? Normalmente, de seis meses a um ano, até um ano e meio. Algumas pessoas relatam ter ainda a sensação, né? Percebem que tem na literatura ali, até 18 meses. Se você movimenta muito essa área, é possível que a absorção seja mais rápida do seu organismo e aí, de fato, a validade seja menor. Isso também acontece com o Botox, né? Vocês lembram? Tem aí pra vocês no canal. Talitinha, agora você tem que explicar, porque você acabou de montar um triplex na minha cabeça. Sim, eu também tenho esse problema. Calma, eu vou te explicar, sim. Eu fiquei tensa a primeira vez que eu vi isso. Que quando as pessoas fazem uma ressonância magnética, é possível encontrar ácido hialurônico que você aplicou solto pelo seu rosto em outro lugar. Porque ele migrou, ele mudou de lugar. Então, na verdade, você não absorveu. Ele está solto. E aí, isso é um negócio muito doido, porque depois que eu vi profissionais falarem isso, eu comecei a reparar nas pessoas que tinham essas características. Sendo muito honesta com vocês, me assustou a quantidade de pessoas que eu consegui perceber o padrão de comportamento. Tipo, é todo mundo que eu vejo que tem isso aí. Tipo, todo mundo que eu falo, ah, essa pessoa já teve preenchimento. Você consegue ver esse padrão. Talitinha, então mostra pra nós. Como eu já sei que vai vir hate em cima de mim, que você não é médica, o que você está falando, Antes que isso aconteça, tem um vídeo aqui pra vocês, vai estar aqui embaixo, que são profissionais da área, então médicos que fazem aplicação de preenchimento, contando pra nós que foi encontrado preenchimentos passados nessas pessoas, que eles perceberam, de fato, que não era completamente absorvido pelo seu organismo. Que, na verdade, o preenchimento migrava. E aí, a pessoa falava, puxa, olha, minha boca não está mais volumosa. Só que ela está o quê? Assim. E aí, isso aqui, tá pra cima aqui. Tá tipo um bigode alto. Que é uma boquinha de pato. Outras pessoas encontraram, inclusive, bolsinhas aqui embaixo. Porque foi um preenchimento nas olheiras. E aí, esses comportamentos foram se repetindo e eles identificaram, de fato, que, então, isso era um ácido hialurônico que não foi absorvido pelo organismo e migrou, na verdade. Então, esse é o primeiro problema pra mim desse procedimento. Pra ser bem honesta com vocês, eu me assustei a primeira vez que eu vi. E eu acho que a gente pode, inclusive, conversar mais sobre esse tema, se vocês quiserem. Você pode usar, sim, a hialuronidase. A gente não, né? O profissional. Pra fazer a quebra ou pra, inclusive, remover. E eu até vi, esses dias, um vídeo que viralizou de uma profissional removendo um preenchimento pra fazer novamente. E aí, esse preenchimento, ele foi acumulando e ele virou bolinhas. Ele ficou meio deformado, de fato. E sim, isso pode ser outro material que não ácido hialurônico, mas pode, sim, ser ácido hialurônico, sim. Tá, time? Muita gente vai falar, não, a qualidade do produto é inferior. Gente, podem acontecer tantas coisas. Cada corpo é um corpo. A gente não tem como ter certeza. Inclusive, a gente consegue perceber um padrão e, por isso, as pesquisas nos trazem ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas é porque você tem que achar um padrão, né? Então, não é tão simples assim. Eu queria que fosse simples pra falar pra vocês. Não, gente, é super simples, ó. Eu vou deixar pra vocês essa pesquisa aqui embaixo falando um pouco sobre ele migrar, tá? Antes de acabar esse vídeo, tem uma parte bem importante pra te contar em relação ao preenchimento pode te envelhecer. Tô olhando aqui embaixo, porque eu anoto tudo pra vocês, tá? O que acontece? Por que a gente tá querendo colocar o preenchimento? Porque a gente começa com o passar da idade perder o volume do rosto. Outras regiões do corpo também, mas, em especial, o envelhecimento, uma das características do envelhecimento é que o nosso rosto vai perdendo gordura e aí ele vai ganhando mesmo mais profundidade. Até fica muitas vezes mais marcado, muita gente gosta, né? Mas se você reparar, pessoas que têm um peso maior quando elas são mais velhas, elas acabam parecendo mais jovens e as pessoas mais magrinhas. Então, eu não quero que esse vídeo pareça um preconceito, espero que não pareça, não é a minha intenção, mas as pessoas, então, que estão acima do peso ideal delas, eu vou chamar assim, elas tendem a ter uma aparência mais jovem e as pessoas que estão abaixo do peso, que talvez seja saudável pra elas, elas tendem a parecer mais velhas, certo? Então, isso é a gordura do nosso rosto. Só que todo mundo, todos nós, vamos perdendo gordura no decorrer dos anos e isso faz com que a aparência nos dê de um rosto mais magro e envelhecido. Além disso, a gente também tem a perda de colágeno, que é o clássico, né? Muito, a internet fala muito sobre isso, que aí a gente vai começando a derreter, aquele aspecto mesmo de que o rosto vai ficando mais penduradinho. E é aí que mora o perigo do preencher. Já deve ter visto alguns artistas, inclusive, que ficaram super deformados, né? Isso também tem muito a ver com a repetição, tá? Porque a validade é curta, lembra? Pra mim é o mesmo problema do Botox, tá? Essa é uma das minhas maiores críticas a esse tipo de procedimento, porque a validade é muito curta. O que que acontece? Quando a gente faz esse preenchimento, nós vamos tentar pôr fotinhos aqui pra vocês, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Quando você vai fazendo esse preencher do rosto, querendo ou não, o nosso rosto passa a ficar mais pesado também, certo? Já te dei a dica aí, né? É possível que, na verdade, com o passar do tempo, o preenchimento vá te envelhecendo. Além dele parecer, no caso, pra algumas pessoas vai ficando mesmo um rostinho mais pesado, mais carregado, a gente não vai conseguir resolver a questão do volume no longo prazo. A gente vai conseguir resolver no curto prazo. E claro que os profissionais que fazem essas técnicas nesse momento, talvez estejam falando que, pelo amor de Deus, você tem que explicar isso. não é feito só esse tipo de procedimento. Por isso que, inclusive, os resultados muitas vezes são benéficos. Primeiro porque é injetado pouco preenchedor, então não é muito, tá? E aí faz-se outros procedimentos associados. Aí pode até ser uma possibilidade, mas eu ainda levanto a crítica da validade curta. Eu tenho uma questão com isso aí, time. E eu falo pra vocês que é vulnerabilidade, eu tô sendo honesta, eu não tô falando pra vocês, tipo, não façam, acho péssimo. profissionais da área, deem a opinião de vocês, tragam mais referências pra mim, porque na verdade eu questiono o quanto pessoas com 20, 30 anos fazendo esse tipo de procedimento, como elas vão estar com 80, entendeu? Sei lá, pra mim não é sustentável, não é saudável, e vou trazer os problemas agora. A perda de gordura, a perda de firmeza, beleza, a gente tentou trazer ali um pouco de firmeza, porque a gente preencheu, só que inclusive, se você é jovem, hum, essa parte é pior ainda, e você começa a trazer muito volume pro seu rosto, já parou pra pensar que você também pode tá esticando um pouquinho mais do que é o ideal? E aí essa pele vai ficar tipo um saquinho murcho sem o preenchedor? Outro problema. Fechando esse quadro do problemático, você sabe que você tem reações adversas como qualquer outro procedimento. A gente pode ter hematomas, que às vezes são maiores e ficam por um tempo, algumas pessoas têm algumas reações alérgicas, você pode ter um inchaço muito grande nos primeiros dias e isso tem que ser falado no procedimento, tá? Então sempre converse com o seu profissional, porque pode ser que você tenha algo importante nesse tempo. Normalmente os profissionais são bem cuidadosos pra orientar o tempo de tratamento, né? Quando você aplica, então quando você aplica, principalmente o pessoal com boca, viraliza, né? Porque fica gigante nos primeiros dias, algumas pessoas têm reações nesse decorrer, mas também, infelizmente, e o meu vídeo não é terrorismo, não é essa a intenção, por favor, não quero que vocês entendam assim, todo procedimento tem risco, mas tem inclusive risco de cegueira, né? É bem raro, mas tem quando o preenchimento, na verdade, pega algum tipo de, alguma parte do seu sistema vascular, então a gente tá falando de veia, de artéria, claro que tem uma profundidade, né? É mais comum na veia, mas pode acontecer, pode acontecer necrose do tecido, pode acontecer uma cegueira, se pegar em algumas dessas áreas, esse triângulo aqui, tem uma sequência de reações adversas bem assustadoras, que eu acho que vale um cuidado, fora ser algo que o seu corpo vai batalhar contra de alguma maneira, como pode acontecer no Botox, pode acontecer no preenchimento, em vários outros procedimentos invasivos, que o seu corpo meio que reage aquilo como um processo inflamatório, né? E eu adoro vários procedimentos que fazem isso, então, é importante falar isso, né? Por exemplo, microagulhamento, alguns tipos de laser, a gente sabe que gera uma lesão e o seu corpo precisa reparar essa lesão, então, esse processo inflamatório, ele pode gerar algumas cicatrizes internas no seu organismo, faz com que o seu tecido regenere, mas pode ser negativo também, se a regeneração não for bacana, algumas pessoas, você já deve ter ouvido nas cirurgias plásticas, que a gente tem o problema da fibrose, então, isso é a fibrose, muitas vezes, vamos dar um exemplo na lipoaspiração, que é mais comum, quando a cânula entra no nosso tecido, ela faz assim, ela rasga o tecido por dentro e essa parte que ela rasga, depois vai ser cicatrizado por dentro e muitas vezes pode virar uma rigidez, um desenho mesmo de uma cânula onde foi colocado e nós esteticistas, fisioterapeutas, profissionais que acompanham o pós-operatório fazem vários procedimentos com aparelhos e massagens para diluir, dissolver, vamos chamar, essa região que está recente cicatrizada para tentar, de fato, fazer com que o tecido volte a um estado mais agradável, mais parecido com o que ele tinha antes e aí você tem mobilidade de novo, não ter essa rigidez interna, então, isso também pode acontecer com esses procedimentos. Eu vou trazer um pouquinho da minha opinião, é importante você sempre, 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 conversar com o profissional que você pensa em fazer o procedimento, ver se você tem pessoas ao seu redor que você confia na opinião, sua mãe, seu pai, seu companheiro, sua companheira, seu irmão, sua irmã, a pessoa que você tem muito próximo para conversar um pouco mais sobre isso, entender se é aquilo mesmo que você quer, muitas vezes levar isso para terapia, de fato, porque eu acho que isso, nós como terapeutas, os esteticistas principalmente, temos muito essa conversa em cabine, eu muitas vezes tive essa conversa e isso é para outro vídeo, mas eu deixei de ganhar muito dinheiro na minha área por causa disso, mas porque eu não queria que a pessoa se arrependesse depois, eu não queria que ela tomasse uma atitude pelo momento, sabe? E é muito comum a gente fazer isso depois a gente acabar se arrependendo, então, apesar de ser um procedimento que pode ser muito gentil, muito simples, associado a outros e te dar um resultado bacana, também pode ser problemático e aí eu acho que vale você levar essas informações para o seu profissional, olha, eu vi que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, você pode me explicar um pouco mais e tal, para você estar seguro segura daquilo. Eu estou mais do que aberta para a gente conversar mais sobre isso, eu acho que é um tema muito bacana, de qualquer maneira, a gente falar um pouco mais sobre essas modificações dentro da área da estética, até contar para vocês o que eu gosto, o que eu tenho vontade de fazer, o que eu faria, o que eu não faria, o preenchimento eu não faria, eu não me vejo nesse momento sentindo a necessidade e eu já problematizei coisas em mim que o preenchimento poderia mudar e aí em seguida eu pensei, mas além de ter uma validade curta que você vai ter que estar sempre fazendo, por que eu acho isso feio? Essa é a pergunta que eu mais me faço, por que eu acho isso feio? Sabe? E eu recebo muitos comentários das pessoas às vezes criticarem coisas em mim que eu nem ouvia que era um problema, eu, gente, mas por que isso é um problema? Pergunta um pouco isso para você, você acha isso um problema ou te deram esse problema? Antes do nosso abraço, time, eu sei que para algumas pessoas esse vídeo pode soar mal, se você gosta, se você tem, não se sinta mal, faça sempre o que o seu coração diz para você que faz sentido e sempre, sempre, sempre procure uma forma de cuidar de você com carinho, de olhar para você com carinho e se perguntar algumas coisas que talvez sejam padrões que foram colocados para nós de alguma maneira, tá? Mas não tem problema se você gosta, por favor, inclusive, se você tiver um tempo e puder falar a sua opinião nos comentários, se você puder contar as suas experiências, a gente não está aqui para julgar e eu normalmente tento ao máximo defender vocês, inclusive. Se começa a rolar muito julgamento nos comentários, eu vou ocultar, eu vou deletar, tá? A intenção não é essa, então, não se preocupe, é um espaço seguro para a gente conversar e a gente vai falando mais sobre esses temas. Me conta aí qual é o próximo procedimento que vocês querem ver no canal, tá bom? o nosso abraço. Eu quase derrubando vocês como sempre, mas tá tudo bem. Te vejo na próxima. Tchau!